Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu apresento a vocês este belíssimo hatch sinônimo de eficiência, estamos falando de um Volkswagen Gol na versão Power, motor 1.6 flex, são 104 cavalos de potência, ano 2011, veículo é flex, câmbio manual, você que procura um hatch para o seu dia a dia, um veículo que alinha muito bem, economia e um bom desempenho, aqui uma ótima opção. Ele é equipado aqui com faróis de neblina, lâmpadas halógenas, acabamento cromado ali aos redores dos faróis de milha, ali próximo a placa do veículo também com acabamento cromado, possui frisos cromados nas laterais também, aqui designando a versão do veículo, 4 calotas originais na cor preta, é um veículo de ano 2011, está com baixa KM em relação ao ano, vamos aqui a parte interna, seu acabamento revestido em tecido, vidros elétricos e automático nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores são manuais, o veículo conta com ajuste de volante, ajuste de altura do banco do motorista, os bancos também revestidos em tecido, personalizados, dou uma olhada. Vou ligar o carro aqui para vocês, ele possui uma chave multifuncional, estilo canivete. Deu uma olhada ali, na quilometragem, baixíssima KM em relação ao ano, direção do veículo é hidráulica, ele tem ar quente, desembaçador, limpador traseiro, abertura interna do porta-malas, aqui um som Piner MP3 com entrada auxiliar USB, controles dos faróis de neblina, é um carro muito bem avaliado no mercado, um veículo que marcou época, um carro que vai te satisfazer tanto no uso diário, ou em rodovias, ou em cidade. Lembrando que é um motor 1.6, um motor com ótima resposta, mas que não deixa de lado a economia. Meus amigos, este hatch está entrando em nossa modalidade direct, é um facilitador de negócios, entre particulares. Para você que tem um carro para troca, ou queira financiar, é só entrar em contato conosco, telefone 19-3243-6665. Vamos aqui a parte dos passageiros, dar uma olhada nos detalhes. Um carro muito bem conservado, tanto na parte interna, quanto na externa. Vocês têm alças de segurança, para todos os ocupantes, exceto o motorista. Aqui você também terá luzes na parte traseira, aqui dos passageiros. Dois encostos de cabeça, os bancos são rebatíveis, ampliando ainda mais seu espaço no porta-malas. Eu vou mostrar a vocês já já. E para você, meus amigos, que tem um veículo, para você que quer saber o preço desse carro, queira enviar uma proposta, conferir mais informações, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa. Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. A abertura pode ser feita tanto na chave, ou aqui na tampa, na própria chave, ou na parte interna. Dá uma olhada na amplitude do porta-malas. Ele vem com esta rede original, com fácil remoção. Vocês têm também o estepe, localizado logo aqui na parte inferior da capa. Esta capa, ela é removível também, original de fábrica. Carro muito bem conservado, é um veículo que é feito a perícia cautelar durante a negociação. Você que procura um hatch completo para o dia-a-dia, um veículo com motor eficiente, alinhando economia e desempenho. Aqui temos uma ótima opção, é um Volkswagen Gol, na versão Power, 1.6 Flex, ano 2011. Está à venda aqui na Classificarros, pelo sistema direct. Nós estamos na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas. Nosso telefone, 19-3243-6665. É, meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem!